Perdi o sono outra vez E hoje esses caras pretas vai queimar Porque são duas da manhã e eu tô aqui Com outra garrafa de vodka, de vodka E eu sou mais um maloqueiro da quebrada Que tá viado dentro de outras madrugadas Depois das fãs e já não pensa mais em nada Só quer dizer que a vida é única, é única Eu e meu desprazer É o que me faz sentir prazer É o que me faz enriquecer É o que me faz querer viver Que tudo é passageiro, sempre esses caras ele vem Que hoje eu fiz mais bagaçado nessa dor Que nós tá sozinha, a decisão da feminina Até a posição chegar, sem frente pra baixar Nós vai pra outro lugar Hoje eu quero ver os caras pretas queimar Os caras pretas queimar Mais uma vez o fã nasceu E hoje vem o dia E o meu desprazer a rua E se eu tô ousadia E eu tô falando que não tá bom, tá bom só E quem não tá bebendo, bota o som do mundo bom Enquanto eu sei se espia a cara de quem se acreditou E só foi motivação, hoje eu sei onde o som virou E quem diria logo mais de roeira, é tipo o pão E o cheiro de prosperidade é dando-se na vida o ano Joga esses caras que ele vem Chega mais perto do que eu tô aluncei Joga esses caras que ele vem Se quiser entrar onde eu vou, quando eu tava perfeito Aqui não é Hollywood, mas a cena nós roubou Tente as taça faz um grande e a quem é merecedor Fala paz nessa quebrada, mais saúde, mais amor Tudo acha que terminou, a festa apenas começou O meu desprazer É o que me faz sentir prazer É o que me faz enlouquecer É o que me faz querer viver E tudo é passageiro Eu sinto esse caro que ele vem E hoje eu te faz bagaçar nessa flor Que não está solteiro Deixa o som pra ter neném Até a polícia chegar Se fingir pra baixar, nós vai pra outro lugar Hoje eu quero ver esses caras preta queimar Esses caras preta queimar E tudo é bom viver A vida passa e cê nem vê Pra ter sofrido, só tiver mali no rolê Algo mais, o dia vai amanhecer Outra vez e é noite de novo Dois horas da manhã do chinês Não deixe ninguém roubar as caprisas Até o momento, melhor tá isso Nesse mundinho violento Seu décimo é você mesmo é quem faz O seu julgamento tudo passa Eu faço outro camis, não tem tempo e tempo Hoje ninguém dorme em toda rua Daquele jeito de arrasante na nave Com os graves tremendo o peito Pagaceiro, meio pantoneiro Eu vi um passeiro Contribuindo pra essa cidade Virar o pudeiro Eu também pensei Pensa só se cê morre Me sinto a garrava e vê Porque o F não dorme Coloca na balança o que pra mais tem mais valor O amor é bom Mas melhor ainda é fazer amor Eu vi meu desprazer É o que me faz sentir prazer É o que me faz enlouquecer É o que me faz querer viver Que tudo é passageiro Só nesse cabelo e vem E hoje o que me faz bagaçar Nessa rua Que nós tá sozinho O bicho só bate neném Até a polícia chegar Se pedir pra baixar Nós vai pra outro lugar Hoje eu quero que esses cara preta queimar Esses cara preta queimar